De volta com o Plantão 47, a gente muda de assunto agora porque o destaque é a 5ª Copa TV Plan de Futsal. Olha quem está aqui, gente. Os prêmios, daqui a pouco tem sorteio ao vivo aqui no Plantão 47. Restam apenas quatro equipes. Deixa eu convidar aqui os representantes da 5ª Copa TV Plan de Futsal. Ele que é o supervisor técnico da competição. Daré, por favor, chega mais. Boa noite pra você. Porque toda semana agora tem sorteio nessa fase final. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. E estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o sorteio das quatro equipes finalistas. Quatro equipes restam. Restante quatro equipes. Deixa eu chamar também o diretor-geral do Grupo CIOF de Comunicação e o idealizador da Copa TV Plan de Futsal, Leonardo CIOF. Boa noite. Bem-vindo. Bom, restam apenas, Leonardo, quatro equipes. Fase final da competição. É, agora não tem pra onde correr, né? Não tem pra... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, agora o negócio ficou feio. Como é que vai ser o esquema aí, Leonardo? Então, hoje como nós já estamos na semifinal e como você mesmo disse, não tem pra onde correr mais, vai ser todo mundo num pote só e vamos sortear primeiro os mandantes para ter um pouco de suspense e depois voltamos sorteando, efetivando cada confronto. Muito bem. Então o primeiro sorteio é focado nos mandantes, então. Isso. Primeiro o mandante do primeiro jogo, o mandante do segundo, aí depois voltamos definindo o primeiro jogo e definimos o segundo. Só pra gente recapitular, vamos voltar lá no comecinho da competição, Léo. Quantas equipes? 16. 16 equipes. Isso. O campeonato foi afunilando, a Copa foi afunilando. 16, depois classificaram 8. De 8 agora 4. E agora vão restar 2 pra disputar esse bonito troféu aí, né? Quem será, hein? Quem será, hein? Não dá pra apostar agora. Lembrando que esse ano temos dois candidatos a bicampeonato, né? O Chuteirinha e a Caldense. Chuteirinha e a Caldense. É, são um feito que ninguém fez ainda e os dois ainda têm essa chance. Temos o River, Chuteirinha, a Caldense e o Atlético Divino-Landense. Exatamente. Estreou esse ano na competição, tá fazendo uma campanha muito boa. Todo ano também tem ficado uma equipe de outra cidade também, né? É, muito pelo contrário. Todo ano tem ficado uma de poços. Esse ano que o pessoal se reforçou e agora tem mais equipe de poços. E ano que vem vocês se reforcem mais ainda, porque a tendência é a Copa ficar mais disputada cada vez mais. Qual que é o primeiro passo aqui, Léo? Então vou mostrar pro pessoal a idoneidade do sorteio e mostrar aqui, ó. Câmera fechada. O Atlético Divino-Landense. Vou dobrar aqui, vou colocar aqui. Indo para o pote, Atlético Divino-Landense. Chuteirinha. Chuteirinha. Segunda equipe para o pote. Caldense. Caldense. Campeã, atual campeã da competição. Isso, atual campeã. E o River. River. Você deve ver ali, Gonçalves. Quatro equipes. É, competição extremamente disputada. Paulo, tá tudo aqui agora. Vamos aqui, ó, balançar, balançar. Eu sei que vai sortear para não falar que tem nada, ó. A responsabilidade é minha? A responsabilidade é tua, Paulo. Você tira um, daí eu tira outro, ó. Tudo balançadinho aqui, ó. Começa com você, Paulo. Vamos lá. Vem. Só lembrando, ó. Troféu primeiro, segundo, terceiro colocado, sem contar a premiação em dinheiro também, Leonardo. Isso aí, depois do sorteio eu vou falar pro pessoal ficar... Nós vamos afunilar isso aqui, então. Vamos para o primeiro sorteio. Tira o mandante do primeiro jogo. Olha só, eu tô olhando aqui para a câmera. Esse aqui, Paulo, é o mandante do jogo da TV. Vamos lá, hein. Tá na minha responsabilidade, ó. O mandante do jogo da TV. Chega para cá um pouquinho, Daré, só para eu fechar aqui. Vamos lá, quem será? Mandante. Vamos lá. Aê, dá licença. Então tá aí, chuteirinha. É o mandante do jogo da TV. Correto, Leonardo? Correto. Chuteirinha, então. Isso aí, o chuteirinha vai fazer mais um jogo. Da TV, ele quase não gosta, né? É, grande chuteirinha. Daré, agora você vai tirar o mandante do jogo após a TV. Tira aí. Beleza, vamos lá então, gente. Mexendo aqui, né? Sem... Olhando para a câmera, né? E vamos... Mandante do jogo sem ser da TV, hein? O mandante... Mandante do segundo jogo, né, Léo? Isso. É o Atlético Divinolandense. Aí, Atlético Divinolandense. Então, os dois mandantes. Isso. Do jogo da TV, do jogo ao vivo, chuteirinha, e do segundo jogo, Atlético Divinolandense. E aí, Paulo, você vai encarar agora a responsabilidade de definir a semifinal? Fica comigo ou fica com o Leonardo? Não, eu acho que tem que ficar com... Ficar com ele, deixa eu de fora, Dias. Deixa eu ser de fora? Deixa eu ser de fora. Agora, vamos lá, hein? Então, isso aqui... Jogo da TV. Jogo da TV, hein? Quem será? Vamos lá, jogo da TV. Olhando, Paulo. É até difícil, gente. Pressão, hein? Vamos lá. Nossa senhora. Muito bem. Olha só. Mãozinha de fogo, hein? Tem clássico... Vai rolar clássico em posse de caldo do futsal. Caldense. Caldense. Tá aí a Caldense. Caldense, chuteirinha, mãozinha de fogo, hein? Então, isso aqui, Léo. Isso aqui. Fecha aqui, gente, ó. Primeiro, vou pela ordem aqui, ó. Chuteirinha e Caldense. Jogo da TV. A culpa é minha, viu, gente? A culpa é minha. Dia 8 de maio, partida 8h30, coladinho com o plantão 47. Agora eu tiro, já que agora não tem responsabilidade nenhuma. Tirou o peso da responsabilidade, né? Atlético Divino Holandense e River. E Atlético Divino Holandense e River tá aqui embaixo também. Segundo jogo, pós-jogo da TV. Tá aí. Beleza. Muito bem. Sensacional. Então, agora você acabou com a chance da final de bicampeonato. Agora um dos atuais campeões já vão sair. Então, é jogo clássico, né? Acho que, na verdade, era o jogo que todo mundo queria ver. Na final, mas vai ser na semifinal agora. E aí, Daré, dá pra apostar aqui em alguém? Não, não dá. Não dá pra apostar em ninguém. Esse jogo aí, como o Léo falou, que a gente tem acompanhado bastante a competição. E a gente notou que o nível foi muito bom esse ano, né? As equipes de posto se reforçaram mais, como diz o Léo. E é um clássico. Chuteirinha e Caldense é um clássico que poderia ser um jogo de final. Muitos jogadores que jogam na Caldense já jogaram no Chuteirinha, quando o Chuteirinha foi campeão. O próprio atacante, o Evandro, era do... O Ninum, que é o goleiro da Caldense, os dois eram do Chuteirinha. Então, foram campeões pelo Chuteirinha. E é legal essa troca, né, das equipes. É, agora troca. Então, é um jogo sensacional. Lembrando que a Caldense vem de um placar elástico, né? Vem. Venceu de 11 a 0. 11 a 0. 11 a 0. Chuteirinha também. O mérito dela, mas também a nossa equipe do Celtic teve um probleminha, porque era um jogo da classificação. Foi um jogo muito acirrado. Teve dois jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo, teve um expulso. Então, acabaram entrando meio desfalcado. Então, a Caldense tem um mérito, mas o Celtic também teve uns probleminhas. Vamos falar das datas dos jogos, Leonardo. Dia 8 de maio. 8 de maio. Primeiro jogo, jogo da TV. Chuteirinha e Caldense estão coladinho no Plantão 47. Terminou o Plantão, já passa o vídeo. Você passou pra lá, já passa pro Gasparino. O Gasparino já vai começar. E esse jogo é logo após o jogo da TV. É, por volta de umas 9h30, a gente imagina. E agora eu vou falar sobre a premiação. Vamos lá. Primeiro colocado, além de levar esse troféu maravilhoso, né? Também vai ganhar um cheque de 2.200 reais. Coisa boa, hein? Mais as medalhas. Mais as medalhas. Mais as medalhas. Toda atleta leva uma medalha também. Toda atleta leva uma medalha. E são lindas as medalhas. O segundo colocado, pra ficar, né? Perder, mas ficar pelo menos mais feliz, ele leva um cheque de 1.100 reais. Mais o troféu. E mais a medalha, quer dizer. E o terceiro colocado leva esse troféu e também um cheque de 700 reais. Esse ano diferencial, Paulo, que nós vamos ter premiações individuais. Vamos ter troféu pro artilheiro da competição, pra defesa menos vazado. A gente não pode ter pro goleiro, né, Daré? Porque as equipes, hoje em dia, elas estão com o método de cada um joga um tempo. Troca ali o goleiro e tal. Então você tem que premiar a defesa, né? Tem o goleiro linha, às vezes. Tem uma estratégia. Então tem muita substituição de goleiro. Então não tem como você dar um prêmio individual, né? Pro goleiro. Pro goleiro. Então a gente vai premiar a defesa menos vazando. Bacana. E também esse ano ainda vamos ter o craque da competição. Esse ano vai ter o craque da competição? Vai ter o craque da competição. Ele leva troféu? Leva troféu também. Leva troféu, o craque da competição. Olha só que interessante. Esse ano temos seis troféus pra distribuir. Além desses três, mais os três de premiações individuais. Vai valorizando cada dia mais os atletas, todos os participantes. E motivação, né, Daré? Motivação, com certeza. Vai motivando o pessoal a cada dia mais se empenhar mais, se cuidar mais, se preparar mais, né? Então isso também é o nosso objetivo. Que pra competição cresça e o índice técnico cada vez aumente mais. Sensacional. Vamos reforçar então. O jogo acontece a partir das oito e meia. O primeiro jogo. O jogo da TV. O jogo da TV. Chuteirinho e Caldense. Mesmo esquema. Chuteirinho e Caldense. Se encerra o programa, passa pro Gasparinho, pega o carro e vai pra lá. Combinado? Terminou o plantão. Combinado. Passa pra lá. Passa pra lá. Vamos nessa então. Tem semifinal. Sensacional. Boa sorte a todas as equipes. Definido então. Chuteirinho e Caldense. Atlético Divino-Holandense. E River. Cervejaria Gonçalves. Dois grandes jogos. Já que esse foi o último sorteio, queria agradecer mais uma vez, você sempre receber a gente aí, desde a primeira competição, fazendo semis sorteios. Agora não tem sorteio, porque agora quem ganhar já vai direto pro final. Já é final, depois tem terceiro e quarto também, né, Léo? Nos vemos no ano que vem, então, nos sorteios. Nos vemos no ano que vem, se Deus quiser. Combinadíssimo, se Deus quiser. Eu que agradeço pela confiança mais uma vez. Passa muito rápido, Nadaré. Parece que esses dias nós estávamos lá na abertura do evento. Com certeza. Passa muito rápido. E também quero aproveitar, né, te agradecer também pela participação no programa. Agradecer ao Léo, mais uma vez, de a gente estar junto aí na competição, né, e que o teu programa cada dia é melhor, né, cada vez a audiência aumentando. Isso é muito bom e é mérito teu também. Obrigado, Nadaré. Até a próxima. Parabéns pela organização. Léo, sucesso. Valeu, Paulinho. Sempre visionário. A competição começou pequenininha, hein? E tomou uma outra proporção. Ano que vem tem mais coisa. Ano que vem tem mais coisa ainda. Ano que vem tem a sexta Copa TV Plano de Futsal. Mas vamos focar aqui por enquanto. Boa semana pra vocês. Um abraço. Seguinte, pessoal, eu tenho um recado da sertaneja. Acompanhem comigo. Amigo.